Silvio Luiz, assim como quando a gente se encontra, não tem a dúvida, quando essas duas equipes estão em campo, vai ser um partidaço. Eu queria mandar um grande abraço a todos os amigos de casa, enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo. Iremos acompanhar o jogo entre Atlético Madrid e Lille. E aí, bateu para frente, meteu o micro nela lá para frente, o poderão tentou encontrar alguém lá na frente. Salve, pelo amor do meu Davi, esse tipo está apanhando agora. Olha lá, está todo mundo se mandando pela esquerda. Que isso, mané, divisão de jogo, hein? Que golaça! Se quer o domínio de bola, espeta, 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 espeta! E do Atlético de Madrid! Incrível! E que golaço de voleio que o malandro marcou! Coisa linda de ver, que golaço, um voleio de tênis, de futebol, no reflexo, no instinto, é para quem sabe. O apito do árbitro nem esfriou e já temos o primeiro gol do jogo. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Se movendo pela direita, vamos ver o que vai dar isso aí. Ela vai entrar em jogo de novo com o arremesso lateral. Essa linha de impedimento foi a própria linha burra. Deixou o cara livre, mas ele não soube fazer disso um gol. Balão de bala. Vasco Casteri. Beleza! Bola lá para dentro. Provou a bola. Belíssima bola, quero ao. Espalho. Salve-o. Sensacional o passe. Vai da samba! Vai da samba! Smiley. Salve-o. Ainda não tem jeito. Ainda não tem jeito, né? É um valedão, meu. Opa, apareceu o chucão, mas saiu o lançamento. Opa, apareceu o chucão. É isso, bonitão! Tomou a bola da categoria. Maravilha de bola pra ele. Eles estão tomando conta da defesa e do ataque Tem o João Pérez Fez o passe por entre os zagueiros A bola acaba batendo na zaga e vai para o escanteio Olha o escanteio aí É rapaziada, está doidinha para fechar o caixão logo logo Olha que peixinho bonito Dá para dizer que ele acertou o peixinho na mosca Estamos agora com 2 a 0 no placar Está 2 a 0, está bom, mas precisamos acabar essa ideia Foi dele Olha as barbas do profeta, está todo mundo correndo em dobro Olha quanto gol está saindo O que marcou o raço Essa é a contena da cunha Belo lance, grande finalização, uma bancada e um belo gol Viva o Andrade Será que vem reação por aí? Atlético de Madrid Tem que ficar com a bola no chão, gente Entramos nos últimos 5 minutos do primeiro tempo O goleiro apareceu bem Bola com o Luz Foi no meio do pagode Foi, 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 foi nele Olha ele aí Um gol marcado no fimzinho no primeiro tempo Gostei, gostei, gostei O que eu vou dizer lá em casa, hein? Que corraço A criança vai rolar de novo A diferença agora é só de um gol Gol para dar confiança É manter o ritmo e tentar o empate Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo O jogo está ficando legal Será que vai ter mais gol? Oh, professor Do jeito que... Não há tempo para mais nada Terminada a primeira etapa do jogo Não há tempo para mais nada A defesa fez certo, estava bem encostada e acabou com a traça da rapaziada. Juan Mata. Enzo Pérez. Foi bem ali pela direita, claro, mas a rapaziada também agora tem que aparecer para ajudar. Você vê como é que ele fica? Está certo, está certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Sálvio. Arremesso lateral. O cara que é, está descendo empalado ali para a esquerda. Opa! Que bela bola pelo alto, hein, Maran? Foi boa! Boa! Muito boa a interceptação! Salvou o time na hora certa! Opa! 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 Colocou a bola na frente! Opa! 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 de Madrid. Boa jogada E saiu com o Rio Gostei dessa bola enviada por baixo Passou maracilha pelo alto Salve Sensacional o passo Vai naçando, vai naçando Vai para a pessoa espeta É escanteio para o Lili É o primeiro escanteio do jogo por Juan Mata Wilfried Enzo Pérez Já criou uma jogada de gol Ele vai tentar jogar ali direto no meio do pagode Entramos nos 15 minutos finais de jogo Fez o passe por entre os zagueiros Enzo Pérez Salve E o Serão atrachando esse passeio Fio demais, hein? Minha nossa senhora O Flamengo foi bobo não Lembra que o cara marcou? Filho E o Flamengo foi bobo não Espere O Flamengo foi um E o Flamengo foi borrida E o Flamengo foi cobertura E o Flamengo foi bobo não Aplausos Bola com brincair Não tá de brincadeira não Joga e joga sério Faltou tranquilidade Levanta a cabeça, visão de jogo Solidariedade, companheirismo Eu sei que é muito fácil falar aqui de fora E é fácil mesmo Mas tem que passar a bola pro companheiro Salve Esse empate aí é bom Para os dois times É, Silvio, parece que hoje a torcida não vai poder comemorar. Olha só o lançamento do menino. Fer Malen. O juizão está com a pita na boca. Será que ele anda... Será que ainda cabe um pãozinho aí, seu juiz? Que isso, Mané? Que visão de jogo, hein? Cuidado na cobrança do lateral para não levantar o pé se ele anula, hein? Olha que lançamento que ele fez. No Niang. Chegou o filme. E chegando o filme, às vezes faz falta. Fim de partida. Meus amigos, o que nós vimos aqui.